3, 2, 0, 1, 7, 7, 20. Você pode mandar a sua participação aqui para o nosso WhatsApp que a gente vai ler no telão ao vivo para você. E ó, choveu muito aqui em Goiânia nas últimas 24 horas, muita chuva. Você vai ver agora como é que vai ficar a previsão do tempo para o fim de semana. Vamos acompanhar. As fortes chuvas que podem ocorrer nesse final de semana, se estendendo até a segunda-feira, são provenientes do avanço de uma frente fria que ocorreu durante essa semana. Essa frente fria já está na região sudeste, na altura do estado de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Mas com a passagem dessa frente fria, acabou se formando um corredor de umidade, que parte da região norte, passando sobre Goiás e chegando na região sudeste. Com isso, para o final de semana, teremos aí chuvas intensas, como ocorreu também aqui em Goiânia. Praticamente 50 milímetros em uma hora, uma hora e meia. É muita chuva em pouco tempo. Essas chuvas intensas podem, sim, vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. Então fica nosso alerta para quem está pegando estrada, ou para quem vai estar em algum manancial, algum rio, tomar cuidado também com essa questão das trombas d'água. Podem chover amontante muito intensamente e colocando a sua vida em risco. Esse alerta é para sábado, domingo e segunda. E aí